A campanha de vacinação segue até o dia 30 deste mês e a grande diferença é que este ano não terá o dia D mas quem traz informações sobre este assunto é a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju e os Inês Simões A grande diferença é essa, mas a campanha segue Isso, estamos executando três campanhas nacionais que se iniciaram no dia 5 de outubro Essas três campanhas vão até o dia 30 de outubro e estamos realizando em 40 unidades básicas de saúde daqui de Aracaju Nós não teremos o dia D, o dia de mobilização nacional de vacinação que ocorre agora no sábado, dia 17 de outubro Mas estamos ofertando a vacina nas unidades que tem horários estendidos também Como uma proposta de lançar para aquelas pessoas que não tem oportunidade de ir no horário de expediente normal da unidade Levarem seus filhos para vacinarem caso eles não tenham como ir no horário normal Quais são as vacinas que estão sendo disponibilizadas até o dia 30? Então, a campanha de multivacinação, na verdade, ela é uma intensificação onde a gente faz um chamamento Para pais e responsáveis levarem seus filhos para verificar se há necessidade de atualizar essa caderneta de vacinação ou não Então, nós ofertamos todas as vacinas previstas no calendário nacional de vacinação Também estamos tendo a campanha contra a poliomielite Que é uma campanha voltada para as crianças de um ano a menor de cinco anos E essa campanha, na verdade, a gente oferta a famosa vacina da gotinha Onde essa criança vai receber duas gotinhas para se prevenir contra a poliomielite E a terceira campanha é uma campanha voltada para o público-alvo adulto de 20 a 49 anos Onde estes receberão vacina contra o sarampo É uma campanha indiscriminada Onde a gente realiza a vacinação independente da situação vacinal do indivíduo Ou seja, mesmo aquelas pessoas que porventura receberam uma dose serão novamente vacinadas Isso, com relação à vacina contra o sarampo, é a vacina da tríplice viral Na rotina, ela é ofertada até 59 anos Então, a vacina que a gente faz seletivamente Ou seja, se não tiver registro no cartão de vacinação Ou se essa pessoa tem o cartão de vacinação Mas a gente não evidencia essas doses É feita a aplicação para que atualize a situação dela Mas, especificamente, o público-alvo de 20 a 49 anos Nós estamos fazendo a vacinação contra o sarampo de forma indiscriminada Seguindo as orientações do Ministério da Saúde Procurem as unidades básicas de saúde a partir das 8 horas da manhã As equipes que estão nas salas de vacina São preparadas para avaliar a situação vacinal de cada indivíduo E de realizar a vacinação caso seja necessário E lá é feito todo esclarecimento necessário Que a pessoa possa vir a ter referente à vacinação Por a gente ter 12 unidades básicas de saúde com horários estendidos Onde essas unidades funcionam até as 19 horas Mas o fechamento da sala de vacina ocorre às 18h30 E aí, para que as pessoas saibam que unidades são essas Pode estar ligando para o 0800-729-3534 E fazer a opção número 7 E aí vocês terão acesso à ouvidoria Onde eles farão a devida orientação Para que o usuário venha a procurar a unidade básica de saúde O importante mesmo é que as pessoas Não deixem de cumprir com o calendário vacinal Isso, a gente sabe que muitas doenças têm estado sob controle Graças às ações de imunização que ocorrem desde a década de 70 Com o Programa Nacional de Imunizações E que infelizmente, por conta desse sucesso Que o programa teve durante todos esses anos A gente percebe que a população Ela perdeu um pouco o medo Pelas doenças imunopreveníveis Causando assim uma despreocupação Em cumprir os esquemas vacinais Previstos pelo Programa Nacional de Imunizações Muito obrigado, então, Iusinei Simões Que é coordenadora de imunização Da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju Só lembrando que em relação A vacinação contra a poliomielite A expectativa é que 95% das pessoas Da meta, atinja a meta De 95% O que representaria aí Mais ou menos 30 mil crianças Para serem vacinadas O problema até agora É que pouco mais de 3 mil Procuraram as unidades de saúde Para se vacinar Voltamos aos estúdios Amém